Dei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucura e tristeza, eram partes de mim No terrível espinho, do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha obra vagar na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou um oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Amém 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 Amém